E fala galerinha do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Igor. Estamos aqui porque vou mostrar como jogar Ray the Flying Squirrel em Sonic 1. Bem, você vai precisar do Gen Plus Droid. E depois que vocês tiverem o Gen Plus Droid, vocês vão no YouTube. Clicam aqui, ó. E vão. Ray in Sonic 1 Download. Não, Ray in Sonic 1 Download não. Ray in Sonic... Peraí, já apaguei um aqui. Ray in Sonic 1. Aí vai aqui. Aí você vai nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ray the Flying Squirrel em Sonic the Hedgehog. Genesis. Long Play. Aí vocês vão aqui na descrição do vídeo. Aí aqui vai tá escrito Download. Aí você clica aqui. Ó, galera. Clica aqui. Quando for... Download, mas vai precisar do Gen Plus Droid. E vai tá aqui, ó. Ray o Esquilo Voador em Sonic the Hedgehog. Última versão. Zero. Última versão. Provável. 2007. Sistema. Sega Mega Drive. Jogo original. Sonic the Hedgehog. 16 bits. Aí vai tá aqui, ó. Aí vai tá aqui. Aí vocês clicam aqui. Depois que tiver feito o download, vocês vão... Aqui, Gen Plus Droid. Mas tem que baixar na Play Store. Vai aqui, olha. E tá aqui o jogo, ó, galera. Pera aí. Só deixa eu mostrar... Como que você pode ir jogar esse jogo. Ó, você vai aqui. Clica aqui duas vezes. Parente Color. Aí você vai descendo. Desce. Vai na pasta Download. Desce, 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 desce. Clica aqui. Ray em Sonic 1. Ray Underline. In Underline. Ray em Sonic 1. 1. V4.0. 1. versão 4.0. 1. Zip. Aí vocês vão clicar aqui. Vai aqui. Ray em Sonic 1. V4.0. BIM. Aí vocês clicam aqui, olha. E vai tá aqui, ó. Sega. Ó, vai tá a intro da Sega Sonic Team Presentes. E aqui, ó, galera. Ó, galera. Tudo bem que tá com visual de... Sega Sonic, mas... Ele pode fazer uma coisa muito maneira. Olha isso, galera. Ele pode... Tá planando, mas... O jeito que ele plana... É do... É tipo... O... O jeito do Knuckles. Plana, só que meio diferente. Só que... Igual o... O Sonic do Sonic 1. Quando tá caindo... Caindo... Do avião. Que nem o Sonic do Sonic 2. Que... Quando derrota o Robotnik da Death Egg. Ele fica caindo lá. E o Tails salva ele. Da pose que ele fica caindo. Mas, galera. Ó. Tá com visual de Sega Sonic, olha. Tem outra versão também, galera. Eu vou mostrar, ó. Pera aí. Pera aí, galera. Eu vou dar um pause aqui. E... Quando... Eu... Vim, eu mostro aqui pra vocês. Aqui, ó. Galera. Eu só não sei como que eu posso... Planar com ele aqui. Porque... No Sonic Mania, eu sei como que plana. Com ele. Ó, galera. Ó, o Rei original do Sonic Mania. Ó, galera. Eu não sei como que eu posso voar com ele. Como que voa com o bicho. Eu vou morrer porque eu não sei voar com o Rei. Eu vou morrer porque eu não sei voar. Deixa eu ver se ele... Ele tem o Spin Dash. E aí, galera. Galerinha. Eu vou subir aqui, ó, minhas amigas, galera. Vou tentar aprender a voar com ele. Não deu, galera. Bom, galera. Essa versão aqui tá difícil pra mim. Então, foi... Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então, tchau. Fui. Ah, mas antes de irem... Deixem seu like... Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para todas as notificações. E... Fui.